Bem, eu tenho algumas recordações amargas pelas condições que então se vivia, por um lado, mas por outro lado também recordo, como já vi o advogado que era, com emoção e saudade, a assistência ou a participação, como advogado estagiário e defensor oficioso, nessas audiências onde intervinham grandes nomes da barra de então. Essa era a época dos grandes caos índicos. Esses caos índicos pertencem àquilo que costumo chamar e se chama o período romântico da advocacia. Esse período, essa época áurea, já estava, quando eu comecei, já estava a atingir o seu fim. Mas ainda tive a honra e o prazer de ver alguns desses ícones da advocacia em ação e permito me recordar dois deles. Um é o professor Adelinda Palma Carlos, depois do 25 de Abril que iria a ser primeiro-ministro e que havia sido meu professor da faculdade e que eu, no princípio da minha carreira, tive, de facto, alguns processos em comum com ele, em que eu dava de um lado e ele dava de outro, mas tínhamos os processos em comum. E lembro-me também que participei com ele num dos julgamentos mais celos que houve então foi o julgamento da derrocada do desastre de Nagar do Caixo de Aré, em que morreram dezenas de pessoas, em que eu fui um dos advogados, um dos advogados dos assistentes e o doutor Adelinda Palma Carlos foi um dos advogados dos REUS, que é a Administração da Sociedade de Historia. Mais tarde, um dos grandes advogados nessa altura foi o doutor Eliud Alcaldeira, um grande advogado que tinha estado preso com o meu pai no foro de Caxias, preso político, e que depois se tornaria o meu patrono de grande estágio. O doutor Eliud Alcaldeira foi o meu patrono de estágio. Quando eu falo da democracia romântica, não se pense que eu me estou a referir assim àquelas discursadas oucas apelando ao sentimento. Falo dos grandes juristas que eram capazes de transmitir o seu sábio domínio do direito através do uso da arte oratória, quando usavam a palavra, ou através da elegância de estilo, ao alugarem-se, fosse prescrito ou verbalmente. Eram, na verdade, profissionais humanistas e não era em vão que alguns deles eram prestigiadas figuras das letras ou académicos. Hoje em dia, o economicismo e o afã da superespecialização prevalecem e, se não conseguiram roubar os valores e os ideais da advocacia, diminuíram muito da aura que envolvia a toga. Talvez demonstrem-nos, ou Cícero, olhassem hoje melancolicamente para este estado de coisas. Como pode calcular, ao fim de muitas décadas a advogar, desde o Supremo aos julgados de paz, obviamente que eu teria imensas histórias para contar, algumas cómicas, outras trágicas, que dariam para encher o grosso fogo. Vou referir uma única dessas histórias, que ilustram que eu não quero apenas prestar a minha homenagem à advocacia, também quero prestar uma homenagem à magistratura. Portanto, esta história que eu vou dizer, os advogados, se estão muitas vezes à altura dos ideais da sua sublimação, também os magistrados o fazem frequentemente, forziam naquela altura, e não como aqueles juízes do tribunal plenário, que administravam uma justiça que só era de nome, que era uma justiça de vingança, de perseguição. Eu abordo na minha obra a História da Advocacia a figura de um ilustríssimo e corajoso juiz que vegetou durante longos anos nos tribunais correcionais, pois, enquanto magistrado, sempre se negou a vergar-se aos ditamos injustos da ditadura. Nessa altura, não era só a PIDE que estava em ação, pois na praça pública, a restante de polícias, seguindo instruções, não hesitavam em prender e acusar de desobediência qualquer cidadão que se atrevesse a manifestar-se, ainda que discretamente em favor da liberdade. Estive em muitos desses julgamentos, que passaram pelo juízo do dito magistrado, que se chamava Aníbal de Castro, e que só após o 25 de Abril obteve a justa promoção que merecia. A sua atitude era a de uma grande nobreza e dignidade. Tal como os presentes, os assistentes da audiência, se levantavam, como era da praça, quando os juízos entravam na sala, também ele se levantava quando um caosídico fazia a sua aparição, tratando sempre qualquer advogado por caro colega. Naqueles processos em que o Rosa era acusado por questões de lana caprina, ele absolvia quase sistematicamente a gente humilde acusada de não obedecer à polícia, advertindo frequentemente o guarda na audiência com as seguintes palavras Nunca se esqueça que o seu primeiro dever é proteger o povo e não persegui-lo. Eu não tive nenhum cargo na ordem. Eu não tive nenhum cargo por uma razão simples. É que nunca me candidatei a qualquer cargo na ordem. Todavia, cheguei a fazer parte da comissão instaladora do projetado Museu da Advocacia. Eu e os tantos membros dessa comissão fizemos bastantes reuniões de trabalho sobre o assunto, mas, infelizmente, surgiram outras prioridades na ordem e a ideia, até o momento, continua a concretizar, apesar do seu flagrante interesse. Sempre tive as melhores relações pessoais e profissionais com todos os membros da ordem, tendo frequentado quase sempre, quase sempre, as instalações da ordem e tive as melhores relações pessoais e profissionais com todos. Frequentei quase diariamente a biblioteca durante o período da gestação da minha referida História da Advocacia e em que o pessoal daquela me deu, gentilmente, todo o apoio do que necessitei. Por outro lado, livros meus, de caráter literário, enquanto poeta e ensaísta, foram apresentados neste Salão, neste Salão Nova, ao público e a ordem, com a sua disponibilidade, deu um contributo importante para o sucesso dos respectivos eventos. Baseado no meu conhecimento da realidade portuguesa e, comparando-a com o que se passa nos Estados Unidos e Reino Unido, onde a advocacia continua a ser dominada pelo sistema das poderosas sociedades ao serviço dos políticos e do mundo da finança. Nem por isso eu refiro a esse aspecto e nesse cada vez mais asfixiante domínio do mercado, do trabalho jurídico. Aos jovens advogados, em início de carreira, pouco mais restam, muitas vezes, do que escolherem entre uma via individual, brutalizada, cheia de incertezas ou servido de mão de obra barata, nas grandes sociedades. Em relação a isso, quem sou eu para fazer de perfeta? O advogado, ao lutar pela justiça, fala-o imerso na sociedade em que vive. Ora, nós vivemos num tempo de corrupção, embrutecimento das mentes, de coisificação da vida e de hipocrisia. O advogado que se ajeita ao sistema não é o servidor da justiça, mas dos interesses instalados. O advogado não tem de ser um santo, mas a nobreza da profissão exige, mais do que nunca, neste mundo enlouquecido que nos cerca, que seja um humanista, dotado de compaixão pelos mais débeis e humildes, como faziam Tolstoi ou o nosso destino colega Gandhi. Em suma, a ética tem de continuar a ser, no futuro, o farol e o garante da digna sobrevivência da nossa profissão.